Ele não, mané. É. Ih, voltou. Nada, forcei e pronto, amigo. Forçando a marra, né, mano. O objetivo, limpe a hangar, ativa a ponte. Caralho, porra, vai ter bicho pra caralho. Quando fala, limpeza, né, amigo. É, mano. Bichão já? Se era um bichão, sim, mas eu matei ele aqui. Tem que hackear aqui, mano. Tem, tem que hackear. Ah, o bicho tão grandão, mano. Eu vou botar aqui na próxima, ela já acordou aqui, né, só porque eu volto. Já é, tá lá. Caraca, o bicho tão grande, mano. Arrebentei ele, amigo. Pode subir, pode subir. Sobe aí, Guilherme. Tô batendo aqui do buraco, hein. Que vida, gente. Tem que coar, mano. Tem que coar. Beleza. Boa recurso. A marca tá controlando a Osana, mano. Tá? Tá. Tem que coar. Ah, é, mano. É o nome. Wildcats, mano. Caralho. Tá vindo com o nome, mano. É, melhor deixar ela direto aí, mano. É, melhor deixar ela direto aí, mano. É, melhor deixar ela direto aí, mano. Será que ele que botou pra controlar, mano? Acho que não, mano. Deve que você sabe do jogo, mas a máquina tá controlando, mano. Ah, deve ter fechado, né. O jogo mesmo, é. É, joga melhor que Osana. É, mano. É, mano. Baixou ali em frente a escada, já era por bicho, mano. Já era. É, limpou o hangar. Ou não. Dá não limpando. Limpou, limpou. Apareceu o completor. Bicho aqui na frente. Bichão aí, bichão aí, mano. Tem um runo pra ele. É, amigo. É o Osana, vocês são Osana. Que pesado pra ele aí, né? Eu ia ser errado, eu ia ser errado, você pode continuar atirando, eu voltei, entendeu? É parecido com aquela fase que a gente jogou, não, Renan? Não é, é parecido pra caralho, é, tem um bagulho de pular aqui em cima, ah não tem não É diferente, bem parecido, ah tem uma mina aqui, é, tem a mina, já põe ela ali então Só não tem aquele negócio de voar né, é, multilovadora Vou botar dois só Soldando Soldando, é, tem que hackear É, tem alguma fase nunca parecida com essa, né É O cara deve aproveitar o mapa aí Pô, que sossego cara, chato pra caramba Luke? É, quer que eu deixe a porta aberta aqui Ah, deve ter uns mosquitos aqui né, mano Caralho coisa pra caralho pra hackear, mano É O bichão já tá ali já Ai Deu não né, claro É Meu Deus, tô vendo aqui o coroelis mano A gente tá pegando fogo aí É a mina Paralho, a mina é filmista, passar, dá pra porta não cair em cima de sua em É É Ficar em cima de sua porta, cuidado É um monte de bicho grande mesmo Isso ai rapaziada Não é assim não É assim amigo, isso ai Osana ficou só ali em cima Ae, bem parecida mesmo ai, cheia de munição É mano Olha os bichos vindo ai Os bichos ai parece o Osana também com o barulho dele É esse sanguinho aqui São vários, são vários, deve ser vários sangue É mais sangue Ah é, são vários sangue, eu não pego agora não Tem dois ainda Tá muito parecido ali Praticamente é a mesma fase né É, pequenos detalhes diferentes né Pô, o moleque parou na minha frente Pô, o moleque parou na minha frente Pô, o moleque parou na minha frente Pô, vou até pegar o cheiro Pô, vai lá E aí Pô, é uma fase Tem que avançar e recurar aqui né Tem bicho pra caralho Não, o Wildcat com a gente não precisa não. O Wildcat pegando eles. É um monte dentro. Ah é? Dá que pegar não? Deixa eu ver. Ah, pode matar. Pode matar. Ok. Pega mais Guilherme. Beleza. Ficou o escudo de volta? Peguei. Ah, some o escudo? É, o escudo não mostra. É. É. Vamos lá ver aqui. É. 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 Tem aquele rolo ali pra matar ele? Tô vendo não, mané. É não. É. 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 Mané. Oh, você tem que hackear, mané, aqui É, você tem que recuar um pouco pra cá Tem que hackear Tem que esperar a porta abrir, aí Deixa, Renan, pô, pico, eu tava com a terra, tu esquece Ele tava com fogo ainda, pô, ia tranquilão pegar ele Bora? Vamos, Guilherme Bora, bora Oh, Zana, ele talvez viveu É mesmo, Zana Ficou sem munição no final, o boneco dele não fazia nada, ficava só parado Eu ia acompanhando, né, não dá nem parado Não, não, não moveu Ficou sem o limite Vê a minha conversa Vê a minha conversa Eu vou tentar